Olá meninos e meninas, vamos encerrar o nosso trabalho sobre simbolismo no Brasil com um escritor muito pouco conhecido da maioria das pessoas chamado Pedro Kilcary. Então a ideia hoje é apresentar esse escritor para vocês, mostrar o que ele tem de diferente e em seguida fazer alguns exercícios envolvendo poesias desse escritor brasileiro. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vamos lá, pronto. Então deixe antes lembrar um pouquinho o que nós já vimos acerca desse movimento. Então já comentei com vocês que o simbolismo é um movimento de final do século 19 e a última leitura que acontece no final do século 19 sobre a revolução industrial. E é uma leitura de quem vai contra as leituras anteriores. Então toda objetividade realista, naturalista, parnasiana, ela cai por terra diante da espiritualidade simbolista, né? Diante do desejo de entender o mundo pelo mundo pela intuição. Bom, a partir disso, vimos Cruz e Souza, que é com certeza o maior escritor brasileiro simbolista. Lembrando aqui um pouquinho a vocês, aquele que tem obsessão pelo branco, lembra-se disso, não é? E esse branco como desejo de transcendência. Na verdade é isso, não é? Esse branco não tem nada a ver com compensação por ele ser negro, lembra? Mas é o desejo de transcendência, é o desejo de atingir a totalidade. Lembro que até uma evolução, né? A dor de ser negro, a dor de ser homem e a dor e glória de ser espírito. Em seguida, nós estudamos Alfonso de Guimarães, o lírico mariano e fizemos exercícios também sobre esse grande escritor. Então, para encerrarmos esse trabalho, vamos apresentar a vocês o escritor baiano Pedro Kilcari, filho de um inglês com uma mestiça alforreada baiana, né? Essa questão da negritude muitas vezes vai aparecer na poesia do Pedro Kilcari, justamente por conta dessa ascendência, tá? Então, em vida, o Pedro Kilcari não chegou a ter publicado nenhum livro, né? Esses poemas são recolhidos depois, ele era muito doente, tinha tuberculose, acabou falecendo antes de publicar e esse livro depois vai ser publicado de forma póstuma. Em vida, né? Ele chegou a contribuir com alguns periódicos, como Nova Cruzada e Os Anais, né? Mas não chegou a fazer nenhuma publicação orgânica. O que que existe de diferente no Pedro Kilcari? Então, era isso que eu queria mostrar a vocês e aí nos poemas que nós vamos analisar nos exercícios, vocês vão ver isso com certeza com mais clareza. Existe nesse escritor toda aquela sugestão simbolista a que nós já estamos familiarizados, né? Então, existe esse apropriar-se das figuras sonoras, com uma forma de conseguir musicalidade. Existe o trabalho com a sinestesia, né? Buscando, enfim, esse sentir o mundo, não é? Mas, segundo poetas e críticos, não é? Como Augusto de Campos, não é? Já existe na poesia do Pedro Kilcari, vislumbres do surrealismo, como ele gosta de chamar. Ou seja, ao trazer elementos do onírico, lembre que o surrealismo é aquilo que está acima do real. E o que que está acima do real? É a presença do sonho, né? Então, essa coisa que vai aparecer depois da modernidade e depois vai aparecer a pintura de Salvador Dalí, né? O Pedro Kilcari já vai trazer um pouquinho nessa poesia do final do século 19. E com isso, ele já consegue antecipar a poesia moderna. Então, é o que eu já disse a vocês algumas vezes, né? Poesia, a gente não conta, não é? Poesia, a gente mostra, certo? A gente precisa aprender a ouvir a poesia. Então, a ideia é ver como ele faz isso por meio dos seus versos, tá? Então, por favor, peguem aí o material de vocês, apostilho de vocês. Vou localizar a página já, né? E a gente vai trabalhar, então, com esse escritor, tá? E vocês têm aí duas unidades. Essas duas unidades trazem poemas dele, não é? Poemas aí dentre os mais conhecidos, não é? Nós temos aí alguns desses textos pra gente analisar e, principalmente, pra gente visualizar a sugestão em Pedro Kilcari, né? E juntamente com essa sugestão, mostrar pra vocês quando, em que momento essa sugestão surrealista já vai aparecer. Então, por favor, peguem aí a apostila de vocês, na página 517, né? Nós vamos encontrar um poema que já mostra pra vocês o que que é esse surrealismo, não é? Que é tão diferente nesse escritor simbolista. Então, olha só. O verme e a estrela. Agora sabes que sou verme. Agora sei da tua luz. Se não notei minha epiderme, é. Nunca estrela eu te supus. Mas se cantar pudesse um verme, eu cantaria a tua luz. Então, veja que, vamos começar, né? Veja que a metáfora utilizada inicialmente não é a metáfora usual da poesia simbolista. Esse é o primeiro ponto que precisa chamar a atenção de vocês. A gente tem visto na poesia simbolista esse desejo de buscar a transcendência por meio de um vocabulário litúrgico, não é? Por meio de temas mais ligados ao sagrado, por meio da espiritualidade. E ele já começa dizendo que ele é um verme. Então, diante da pessoa que ele tá querendo alcançar, essa pessoa que é chamada aqui metaforicamente de estrela, ele é um verme, né? E aí, a situação um pouco acima da realidade que nós vemos, é esse verme que ele é, tentando se comunicar com a luz dessa estrela. E eras assim, por que não deste um raio brando ao teu viver? Não te lembrava azul celeste? O céu, talvez, não pôde ser. Mas ora, enfim, por que não deste somente um raio ao teu viver? Veja que essa estrela, né? Não se deu assim, não se deu o trabalho de dar uma luz a ele. Detalhe que eu acabei passando a primeira estrofe. Veja que ele fala assim, não notei minha epiderme, né? A epiderme é referência à pele, certo? E a pele do Pedro que o quer é negra, né? E essa pele negra não reflete a luz da estrela. Então é como se os dois, ele, verme, ela, estrela, estivessem em esferas diferentes. Olho, examino minha epiderme. Olho e não vejo a tua luz. Quer dizer, você é de um mundo diferente do meu. Você não se reflete na minha pele. Vamos, que sou talvez um verme. Estrela, nunca eu te supus. Olho, examino minha epiderme. Seguei. Seguei. Seguei da tua luz. Veja que ela é tão luminosa, tão luminosa, né? Que, enfim, não foi assim o suficiente, né? Apesar dela ser tão luminosa, ele não foi o suficiente para refletir essa luz dela. Bom, vamos ver o que os exercícios nos trazem, para a gente analisar isso com um pouco mais de detalhes. A oposição entre estrela e verme se associa à oposição entre luz e obscuridade. Explique o sentido de obscuridade nos termos do poema. Então, veja o que aparece na primeira estrofe, né? Neste caso, obscuridade está ligado principalmente à cor da pele, certo? Então, essa cor da pele é que impede, né? Que o reflexo da luz dessa estrela apareça nele, né? Então, é isso que é importante que vocês coloquem. Então, a obscuridade que caracteriza o eulírico como verme, se deve à cor da sua pele, que impede de refletir a luz dessa estrela. O eulírico é verme para a estrela. Pode-se dizer que ela seja estrela para o eulírico? Então, deveria, né? Deveria ser assim. Ela deveria ser estrela para o eulírico, mas evidentemente ela não é, né? Porque ele afirma e reafirma que não existe proximidade entre os dois. Ela, com certeza, é estrela, mas está diante, diante, está adiante dele, né? Está distante dele. Veja que há um momento no texto que ele diz assim. Por que não deste somente um raio ao teu viver, né? Então, por que que ela não se aproximou dele? Então, que ela é estrela, ela é, mas ela está distante dele, certo? Ela não está no mesmo nível em que ele, né? Ele está abaixo dela. Apesar de tudo, o eulírico manifesta a sua paixão pela estrela, ainda que o faça com resignação irônica. Transcreva os versos em que o eulírico exprime essa paixão, a despeito da distância impossível entre ele e a estrela. Então, se vocês analisarem o poema, vocês vão perceber que essa distância está expressa nos seguintes versos. Mas, se cantar pudesse um verme, eu cantaria a tua luz. Então, é só vocês abrirem aspas e copiarem esses dois versos. Mas, se cantar pudesse um verme, eu cantaria a tua luz. Então, isso mostra o quanto os dois estão distantes, tá? A questão 4, a estrela não se lembrou de dar um raio à sua vida. Em outras palavras, sua atitude sem brilho teria impedido algo que prometia felicidade, a relação com o eulírico. Que a imagem sugere no poema essa felicidade não ocorrida. Então, observem o que ele diz, por exemplo, na segunda estrofe. Olha só. Então, a imagem que mostra que essa felicidade não é ocorrida, né? É a imagem do azul, tá certo? É a imagem do azul, claro, que como ele mesmo diz, do azul celeste que não pode ser. Então, é só abrir aspas e copiar esse pedacinho. Azul celeste, o céu, talvez não pode ser. Então, quando ele faz referência ao céu que não pode ser, ele faz referência a essa relação que, na verdade, não pode acontecer. A ironia no poema. Explique como essa ironia se manifesta no convite contido na última estrofe. Vejam bem, vamos ver a última estrofe para ver que convite é esse. Para a última estrofe, ele diz assim, estrela, nunca eu te supus. Olho, examino minha epiderme. Seguei, seguei da tua luz. Então, se nós analisarmos essa estrofe, nós vamos perceber que nesse convite final fica uma incerteza. Ele coloca lá um talvez, né? Ele reconhece que não há luz na sua pele, mas também não há luz na vida dela. Ou seja, não há como eles se comunicarem, certo? Não há como eles se unirem. Então, é só colocar que no convite final, a condição de verme do eu lírico é deixada na incerteza. E essa incerteza é expressa pelo advérbio talvez. Ele reconhece que não há luz na sua pele, mas também não há luz na vida dela. Ou talvez ele não esteja vendo essa luz. Veja que ele usa o termo cegado, né? Então, apesar de tudo estar ali, como se estivesse escancarado para ele, ele não consegue alcançar, tá? Então, esse primeiro poema que eu mostrei a vocês por meio dos exercícios, foi um jeito de apresentar o Pedro que eu quero a vocês. Então, vocês agora devem fazer os exercícios da página seguinte. Aliás, antes de ir para o exercício da página seguinte, vamos fazer o número 6, né? Que aí sim, fecha essa sequência direitinho. Apesar de sua linguagem coloquial de conversação irônica, o poema é inteiramente regular quanto à estrofação. Três estilhas ou estrofes de seis versos. Rimas, também todas regulares e métrica. Quanto à métrica, os versos são, os versos do poema são. Então, com o Pedro que eu quero, acontece a mesma coisa que acontece com os outros simbolistas. Usa-se a métrica para sugerir a musicalidade, não é? Isso é característica típica desse movimento. Se vocês contarem as sílabas, vocês vão perceber que esses versos são octossílabos. Todos eles têm oito sílabas. Então, agora sim, dessa maneira, nós encerramos a análise desse poema que eu usei como exemplo, para apresentar o escritor para vocês. Então, por favor, vocês sozinhos agora vão fazer os exercícios da página 520, né? E aí, eu vou fazer um outro vídeo, certo? Vocês vão fazer sozinhos. E num outro vídeo, nós vamos fazer a correção para ver como vocês se saem, tá? Então, é isso, meninos e meninas. Até daqui a pouco. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer sozinhos. E aí, eu vou fazer sozinhos.